Gente, tive que ligar na parte 2 de um ovo aqui, porque eu me esquisar, me ligar. Olha! Sobra! Aqui é o ovo, quem não viu a parte 1, vai lá ver. Ai, meu Deus! Vamos abrir agora isso aqui que veio dentro dela. Dela não, do ovo. O ovo é menino. Olha, dois sonhos de valsa. Deve ter mais gosto que o ovo, só que esse aqui deve ser mais ruim. Porque o ovo deve ser mais gostoso, né? Gente, a parte 1 vai mostrar como que é o tamanho desse ovo. Então vai lá ver. Eu vou ficar fazendo ASMR aqui, quando o tempo não acaba. E pra você, que já não se inscreveu no canal. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Pra sempre que eu postar vídeo novo. Pra sempre que eu postar vídeo novo, apitar no seu celular, tá? Abre o seu computador. E é isso. Chuva. Chuva. Vamos passear com o meu sonho De valsa Se alguém trabalhar com ovo de páscoa De ovo de valsa Sonho de valsa Dá um like nesse vídeo Olha, tá tudo sujo Eu esqueço que eu vou olhar aqui E olha aqui, ó, na tela Ai, escravo Ai, deixa um beijão